Conversei com um amigo de De La Cruz, que é alvo de vários clubes brasileiros, e ele falou a respeito da possibilidade de um meia-uruguaio do River Plate vir jogar por aqui. Vídeo de hoje do canal do Nicola, com todos os detalhes dessa história, bora te atualizar também sobre o que disse o presidente Júlio Cazares a respeito de Marcos Felipe Goleiro do Fluminense atuando pelo tricolor paulista. Tem ainda novidades importantes sobre o Flamengo. Gonzalo Montiel e La Plata podem virar reforços do rubro negro? Bora contar também sobre o Corinthians. Entrevistei o empresário de Angel Romero para saber se em algum momento o Timão procurou o atacante paraguaio. Já Palmeiras e River Plate travam mais um duelo por um centroavante. Quem será que leva a melhor? Por último, mas não menos importante, te atualizar sobre o Santos, com direito ao interesse de um clube português pelo zagueiro Kaique, as últimas do mercado e muito mais, você não perde por esperar. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Bem legal ter vocês por aqui. Antes de mais nada, é só agradecer pela presença diária. Não se esqueça também de deixar like se tiver curtido o vídeo e aperta esse botãozinho vermelho de inscreva-se, ativa as notificações para você ser avisado toda vez que tiver vídeo novo. Beleza? Bora contar que todo esse conteúdo é um oferecimento de esportebetbr.com, casa de apostas esportivas que sempre prepara as melhores cotações para vocês. Nessa quarta-feira, dois clássicos, um pela Série B, outro pela Série A. Vou começar pelo jogo da segunda divisão. CRB e CSA se enfrentam e é o clássico alagoano. E o empate paga R$2,97. Já no jogo da Série A, o clássico é cearense. Fortaleza e Ceará no Castelão. Se der vitória do Ceará, cotação de R$3,56 para cada real apostado. Na manhã de quinta-feira, tem amistoso da seleção brasileira contra a Coreia do Sul. Brasil joga como visitante. A vitória brasileira paga R$1,35. Até por isso, a minha sugestão é que você aposte na vitória do Brasil e no fato de ambas as equipes não marcarem. Com pagamento de R$2,18 para cada real apostado. Não vai ficar fora dessa, né? Pega agora mesmo o link que eu estou deixando no comentário fixo. Já faz seu cadastro na esportebetbr.com e começa a apostar. Agora começa o giro de notícias e a primeira informação é sobre o Flamengo que já abriu negociações para a prorrogação do contrato de João Gomes, volante que nos últimos dias foi especulado como possível reforço do Atlético de Madrid. João tem contrato longo com o Flamengo, só termina em dezembro de 2025. Mas o Flamengo quer estender esse vínculo e aumentar o seu salário e a multa recisória para não correr risco de uma eventual proposta mais baixa. É legal contar também que o Vitor Hugo, uma das grandes estrelas das categorias de base, também já foi procurado para estender seu contrato. Quero falar agora sobre o São Paulo a respeito do lançamento da terceira camisa do Tricolor. Geralmente o São Paulo deixa para o mês de agosto o lançamento dessa camisa, mas o Tricolor, através do seu departamento de marketing, tenta convencer o pessoal da Adidas a antecipar esse lançamento para julho. Tudo por causa da camisa ser comemorativa aos 30 anos do título de 1992 e casaria muito mais com esse lançamento no mês de julho. Bora com notícia importante. Na segunda-feira, um jornalista paraguaio afirmou que Ângel Romero pode voltar ao Corinthians. Entrei em contato com o empresário do Ângel, o Regis Marques, que representa o Ângel e o Oscar Romero em território brasileiro. O Regis Marques afirmou que não foi procurado por ninguém do Corinthians e disse também o seguinte, abre aspas, não faz sentido, ele tem salário alto e está feliz no Cruz Azul. O contrato termina em 31 de dezembro. Para completar, quero te atualizar sobre Renato Kaiser. Me perguntaram durante o programa do Nincola dessa terça-feira se o centroavante do Fortaleza pode pintar como reforço do Vasco. Entrei em contato com o empresário dele, Luiz Taveira, que afirmou que a chance é zero. Afirmou também que o Kaiser está feliz no Fortaleza, mesmo jogando menos, pelo menos do que eu imaginava. Até aqui foram 22 jogos, 3 gols e 2 assistências. Para fechar o giro de notícias, contar que o Guarani está em busca de investidores. A ideia do Booger é se tornar uma sociedade anônima do futebol em breve e conseguir ser vendido para que possa voltar a viver seus melhores momentos. Agora falar sobre o Santos com notícia mais ou menos preocupante. É que de acordo com o jornal O Jogo de Portugal, o zagueiro Kaique interessa ao Porto. O Kaique é uma das maiores promessas do futebol brasileiro quando o assunto é zagueiro, a ponto de recentemente já ter tido um contato com o Barcelona. O Barça exigiu que o Santos desse a preferência de compra, não só do Kaique, como também do Ângelo, meio atacante. Diante desse cenário e com o Porto interessado na contratação do Kaique, a boa notícia é que o Peixe já havia renovado recentemente o contrato do zagueiro. O novo vínculo só termina em dezembro de 2026. Apesar de muito novo, no elenco profissional somente desde o ano passado, o Kaique já tem 50 partidas no time de cima. E pode ser uma grande vinda nos próximos meses. Quero falar agora sobre Igor Rabelo para responder a várias perguntas de vocês. O que há de verdade na história de que o zagueiro renovou seu contrato com o Galo? Essa notícia interessa também a são paulinos. Afinal de contas, Igor Rabelo e São Paulo têm conversas avançadas. Nessa terça-feira, bastante gente especulou que o Galo e o Rabelo chegaram a uma renovação de contrato. O vínculo atual termina em 31 de dezembro e ele seria validado ou ampliado por mais dois ou três anos. Conversei com o dirigente do Atlético e também com o André Cury, que é o representante do Igor Rabelo. O André disse o seguinte, abre aspas, O mesmo André Cury que alguns dias atrás havia me assegurado que não tinha nenhuma intenção de renovar o contrato do Rabelo, até porque o atleta é hoje a quinta ou sexta opção de Turco Mohamed. Nas negociações com o Galo, os dirigentes deixaram bem claro que prometem e esperam que a partir do ano que vem o Rabelo ganhe mais oportunidades, até porque o Júnior Alonso não deve ficar e o Godin também está de saída na virada do ano. Com relação ao dirigente do Atlético com quem conversei, a frase foi a seguinte, Só damos o negócio como fechado quando assina. E estamos conversando ainda, mas as coisas têm caminhado bem. Só para completar sobre Igor Rabelo e São Paulo, o Tricolor tem um acordo verbal com o Rabelo, mas esse acordo só vai ter validade se o Atlético topar liberá-lo na metade do ano, ou se não houver essa renovação de contrato. Nesse caso, o Rabelo chegaria ao Morumbi somente em 2023. Agora ajudar a esclarecer outro assunto importante e muito comentado da terça-feira, a história de que Marcos Felipe, goleiro do Fluminense, interessa o São Paulo. A notícia surgiu como uma bomba entre torcedores do Tricolor paulista, que querem um goleiro, mas imaginavam um nome de mais peso. Marcos Felipe foi formado na base do Fluminense no ano passado, chegou a jogar 65 partidas, alternando bons e maus momentos. Em 2022, virou reserva do Fábio. Não é um goleiro dos mais promissores. E é diante disso que eu mandei uma pergunta para o presidente Júlio Cazares. Presidente, o que há de verdade nessa história? Está quente? O Júlio afirmou o seguinte, abre aspas. Não, não há nem negociação. Fecha aspas. São Paulo segue garantindo que ainda não tomou uma decisão a respeito da contratação ou não de goleiro. Isso também faz parte da estratégia em relação à renovação do contrato do Thiago Couto, que se tornou o segundo goleiro desde a saída do Thiago Volpe, vendido para o futebol mexicano. Imagino que a partir do momento em que o Couto de fato acertar seu contrato com o São Paulo, o vínculo atual termina em 30 de junho, aí sim o São Paulo vai poder se sentir mais confortável para admitir o interesse em novos goleiros para metade do ano, até porque a reposição do Thiago Volpe é algo necessário. Não será o Marcos Felipe. A ideia do São Paulo é, se for contratar alguém, trazer alguém que possa ser titular absoluto, desbancando inclusive o Jandrei, que ainda não conseguiu ganhar confiança dos torcedores e de membros da comissão técnica. A avaliação é de que ele é muito bom com os pés, mas, como goleiro, tem deixado a desejar. Antes de mudar de assunto, só repercutiu uma entrevista que Carlos Belmonte deu na noite dessa terça-feira no canal do Arnaldo e do Tironi. Ele assegurou que o Patrick Lanza, lateral esquerdo, que inclusive tem sido várias vezes convocado para as seleções de base do Brasil, já renovou seu contrato. O Beraldo, zagueiro, deve assinar essa renovação na semana que vem. Caio e Luizão têm conversas bastante avançadas e, no máximo, em 15 dias. Também vão prorrogar esse vínculo. A negociação um pouquinho mais complicada é no Moreira, lateral direito, que ainda tem alguma diferença salarial. Embora o Moreira já tenha deixado bem claro que quer permanecer no Tricolor. Hora de falar sobre Nicolas Dela Cruz e podemos acrescentar mais um time interessado no meio-atacante uruguaio de 24 anos de idade. Além de Flamengo, Botafogo, Palmeiras e Atlético Mineiro, São Paulo também monitora os passos do jogador do River Plate, cujo contrato termina em 31 de dezembro. Antes de gravar esse vídeo, conversei com uma pessoa que conhece muito bem Nicolas Dela Cruz. Me refiro a Gustavo Grossi, que foi durante bastante tempo o coordenador de futebol do River Plate. Ele acabou deixando o clube argentino e trabalha hoje no Internacional. Perguntei ao Grossi sobre como é que ele vê a atual situação do Nicolas Dela Cruz. Primeiro, o Grossi afirmou que vê no Dela Cruz o principal meia do futebol argentino hoje. Não há ninguém com a capacidade, com a intensidade e com o talento do atleta. O Grossi também assegura, à distância obviamente, que não há possibilidade de o Dela Cruz deixar o River Plate na metade do ano. O River não toparia negociá-lo, a menos que fosse uma proposta estrondosa, de algo na casa dos 12 milhões de dólares. Ninguém vai pagar 12 milhões de dólares por um jogador que está a seis meses do fim do contrato. Perguntei então para o Grossi se existe a possibilidade de o Dela Cruz não renovar contrato com o River e vir jogar no Brasil a partir de 1º de janeiro. Na visão do dirigente colorado, se não surgirem propostas do futebol europeu, o caminho para o Brasil seria algo natural. Especialmente porque o irmão do Dela Cruz já joga por aqui, Carlos Sanches, jogador bastante conhecido e que já viveu ótimos momentos com a camisa do Santos. A pergunta é quanto o Dela Cruz vai exigir de pagamento de luvas estando livre no mercado para fechar com clubes brasileiros? A boa notícia é que o investimento vale muito a pena. Atleta que além de garantir muita qualidade em campo, também vai ser sinônimo de uma venda bastante interessante no futuro. E as especulações sobre possíveis reforços no Flamengo ganharam mais dois nomes nas últimas horas. Montiel, lateral direito de 26 anos de idade, ex-Iverpeit atualmente no Sevilha, é um nome que interessa ao rubro negro. O outro é o atacante equatoriano Gonzalo Plata, 21 anos de idade, pertence ao Sporting de Portugal e esteve emprestado na temporada que acabou de ser fechada ao Valladolid. Foi um dos principais nomes no time de Ronaldo Fenômeno que conseguiu voltar da segunda para a primeira divisão do futebol espanhol. Bora contextualizar essas duas notícias divulgadas por Júlio Miguel Neto, jornalista que cobre o dia a dia do Flamengo. Sobre o Montiel, o que eu consegui apurar é que a possibilidade dele ser comprado é muito pequena. Até porque o Sevilha investiu 11 milhões de euros para tirá-lo na temporada passada do River Plate. Lateral que tem 15 jogos com a camisa da seleção argentina, não viveu um bom ano pelo Sevilha. Esse processo de adaptação foi dos mais complicados, 28 jogos, um gol e duas assistências. A ideia do Sevilha no momento é dar mais uma oportunidade ao Montiel, se não rolar, aí sim pensar em tentar negociá-lo com algum clube europeu. A chance de negócio com o Flamengo hoje é pequena. Até por isso o Willian, lateral direito formado na base do Internacional e que está deixando a Alemanha, seria a alternativa mais fácil. Para a lateral direita, o Flamengo busca um jogador para essa função porque Rodinei e Isla vão deixar o clube no fim da temporada. Não há intenção do rubro negro em prorrogar o contrato dos dois. Sobre La Plata, se você não o conhece, quero te contar que é um atacante de lado de campo dos mais interessantes para fazer essa função de ponta esquerda que o Flamengo tanto busca desde a saída do Michael. Jogador que com a camisa do Sporting já havia deixado uma boa impressão e no futebol espanhol fez ainda melhor. O dono do Valladolid, inclusive, quer comprá-lo. Estava disposto a pagar algo na casa dos 5 milhões de euros. O problema é que o Sporting crê seu olho e pense em algo na casa dos 10 milhões de euros. O Flamengo tem capacidade para fazer esse investimento? Certamente tem. Será que vale a pena? Estrangeiro, 21 anos de idade? Bastante promissor. Essa resposta vai ser dada em conjunto pela diretoria e pela comissão técnica. Boa notícia é que ainda há bastante tempo até a janela de abertura de inscrições no futebol brasileiro. A gente só pode registrar atletas no Brasil a partir de 18 de julho. Ah, só mais um detalhe importante. O nome do Gonzalo Plata foi oferecido aos dirigentes do Flamengo por Juliano Bertolucci, o maior empresário em atividade no futebol no Brasil, o cara que tem portas abertas em todo o mundo e excelente relação com o rubro negro. Bora fechar o vídeo para falar sobre mais uma disputa entre River Plate e Palmeiras por reforços. Os dois clubes têm se estranhado e batido cabeça em vários atletas. Só para citar alguns, Tati Castelhanos, velho sonho da diretoria palmeirense, também era pretendido pelo River Plate. Nenhum nem outro conseguiram a contratação do Tati, que segue no New York City. Outro jogador que foi pretendido por ambos, Lucas Alário, centroavante de 29 anos de idade, que está deixando o Leverkusen, mas o Alário afirmou, para palmeirenses e dirigentes do River, que pretende jogar por pelo menos mais uma temporada na Europa. Ao menos com um jogador, o Palmeiras venceu. Merentiel, recentemente contratado do Defensa e Justiça, era um dos alvos do River Plate. Mas pintou mais um nome nessa disputa. José Manuel Lopes, centroavante de 21 anos de idade, que pertence ao Lanús. O Palmeiras buscou informações nos últimos dias sobre o Lopes e foi avisado que o Lanús pediu 7 milhões de dólares por 70% dos direitos econômicos de seu centroavante. River considerou o valor alto e, a partir daí, passou a buscar outro atleta, bastante conhecido do torcedor do Palmeiras, Miguel Ángel Borja. Notícia que interessa ao Verdão, até porque o Palmeiras ainda tem 50% dos direitos econômicos do Borja, que desde que foi contratado em definitivo pelo Júnior Barranquilha, apresenta números bem legais, são 15 gols marcados em 22 partidas na atual temporada. Só para fechar sobre essa disputa entre Palmeiras e River Plate, dá para dizer que há um empate. Se o Merentiel era pretendido pelo River e foi contratado pelo Palmeiras, alguns meses atrás, o Palavetino, meio atacante que é argentino, mas estava jogando no futebol colombiano, era pretendido por ambos. E está jogando no River Plate. Bom, pessoal, eram essas as informações que eu queria dividir com vocês no vídeo de hoje do canal do Nicola. Quem curtiu, deixa like. Se você ainda não é inscrito no canal, aperta o botãozinho vermelho de inscreva-se. A gente se vê no fim da tarde com mais um vídeo e a partir das 7 da noite com o programa do Nicola. Abraço, tchau!